Fala aí galera, eu já tô trazendo mais um vídeo pra vocês aqui de caçadoras de lenda Esse é o meu primeiro vídeo de caçadoras de lenda, mas não vai fazer ele, beleza? Então, já eu vim explorar uma vila abandonada aqui Então vamos lá, hein? Tamo junto lá, então bora lá Bora lá Ó, já tô armado aqui já Parece que tem uma exploração aqui Ó, tem alguém ali, ó Tem alguém ali Alguém aí fala Agora Eu acho que tem alguém aí, pessoal Eu acho que tem alguém ali, ó Eu acho que tem alguém escondido aí Nossa, aí, tô muito assustado Mostra, véi Parece um bicho ali, véi Não vai poder gravar mais Coi, 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 véi Coi, coi, coi Véi Eu não sei se Foi, mas Parece um bicho ali, véi Cês não viu, véi Os orelhão assim Eu Credo assim Oi, gente Eu não sei se Tudo bem? Mais um vídeo É, então Eu vou Continuar Vou fazer a parte 2 E mais Então deixe seu like Inscreva no canal Para não perder Nenhuma notificações aí E Comenta lá Depois o que que você acha O que que eu posso trazer Eu vou começar a gravar Vídeo de Free Fire também Se vocês quiserem que eu gravo Pode falar Para me Para escrever lá Para me fazer lá Então Tamo junto, hein Com a força de vocês Eu consigo Até lá Falou, pessoal Até o próximo vídeo Fui